Fala galerinha do YouTube, tudo bem? Hoje eu tô meio que pra mais um vídeo, eu tô um pouco desanimado hoje Não preciso nem perguntar porquê galera, não tem motivo não, eu tô só um pouquinho desanimado mesmo Então vamos lá, deixa eu ver aqui Aí tá, eu tô mostrando o personagem de Maria que eu criei Tô aqui com Maria Comenta aí se vocês querem que eu crie um personagem, deixa seu like Isso aqui é só pra apresentar a skin de Maria Eu fiz a skin pra Maria aqui E Maria, se tiver 50 inscritos e 35 likes, o que que vai acontecer? Vamos gravar um vídeo de Maria jogando Minecraft com essa skin Ei, deixa eu falar também Escreve lá no nosso Instagram, porque a gente vai fazer mais vídeos com Minecraft Galera, é que eu tenho o Instagram agora Arthur de Oliveira Viana, arroba Arthur de Oliveira Viana, tudo junto Galera, ei, sai o canal, o canal é meu, o canal é meu, o canal é meu, o canal é meu Galera, então, pera O canal dele é Maria e Arthur, porque a gente é Maria e Arthur que tá falando Então aí galera Então galera, vamos lá Deixa eu apresentar Deixa eu apresentar Galera, o canal é Arthur, mas vamos lá E Maria também participa Porcaria A minha fez canto travando demais Ai que galera Ela tá usando um capuz Para Maria Tá precisando o que? Tá nos pichos? Tá brincando, tá galera Então galera, essa é a skin de Maria Opa Pichos Tá nos 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 pichos Ai galera Eu acontei a skin de Maria Agora ela tá totalmente terminada Com o meu cabelo vai Não quero não Eu não sou carneiro Oh E minha frativa é contente Cara Maria Eu tô vendo aqui Galera, eu fiz um desenho de flor aqui na frente Para Não vou tirar essa skin Então galera Hoje nós estamos aqui só pra apresentar a skin de Maria Hoje vamos vir aqui Hot Galera Travou demais agora Eu não sei enviar skins pra cá Aí galera Eu baixei algumas skins dessas Eu baixei esse garoto ali Do lado daquela menina de cabelo azul E do lado do Steve Embaixo do Do sub-zero Desculpa aí galera Galera Galera, vou mostrar no mínimo umas 10 páginas Não, vou mostrar um pouquinho mais Que vai ficar muito pequeno Galera, todos esses skins aí Podem dar até uma ideia Pra vocês comentarem aí Pra fazer Aí galera Tem um vampiro até Nossa Eu nunca pensei em fazer Eu baixei algumas dessas skins Já tem hora que eu mudo um pouquinho As skins Tipo se eu for falar Ah tu muda essa skin aí Ah tu muda essa skin aí Ah tu muda essa skin Ah tu cria essa skin Eu vejo todos os comentários Que bem que não tem muitos comentários Mas vamos lá Watch this gold body Olha o primeiro galera Galera, tem o Steve careca ali Mas tudo bem Mas olha o primeiro O Batman Eu não vou baixar não galera Não vou baixar nenhum skin hoje Tem o O Rick Deu o Rick and Morty ali Tem A roupa do Slime Olha esse Batman Parece que quando as pessoas estão peladas Eles botaram o censurado Tem um Minion E o Stormtrooper Stormtrooper Por aqui no canal Stormtrooper É do Star Wars Tá galera Eu não vou mostrar tanta coisa Aí galera Eu já usei Essa skin aqui A segunda ali Do lado desse cara Que tem um negócio vermelho No peito Do lado dessa menina Em cima do Steve Na verdade Galera Essa skin aí É a skin oficial do canal Baixei essa skin galera Agora ela virou Esse skin oficial do nosso canal Para Machinima Eu vou mudar as skins Tem galera Tem o Goku Meu Deus Em cima desse monstro Tem o Goku Ali do lado What Pato doido Caçador de Pokémon Tem o Sub-Zero ali Um pouquinho Mal feito Agora o vídeo Vai ficar um pouco mais pequeno Papai Noel Cientista maluco Panda com calça Rei Um monstro louco ali Tem um mago parece Parece um mago Esse bicho Meu Deus Tem quantos Steve aqui Para Maria Não clica Galera Esse Tem o Piccolo Para de criar De Encostar Galera tem um Mario Tem um zumbi Meio mal feitinho Aqui do Minecraft Tem o Piccolo Tem skin aqui Do lado do zumbi Do Piccolo Galera Eu Eu já baixei um dia Mas eu apaguei Porque O celular tá ficando Bem cheio Tem o Homem Lava Aqui Tem o cara preto 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 What galera Olha o zumbi ali Do aqui Dead What Tem um tono de skin Que massa Galera What Tem um zumbi Idêntico Do Minecraft Ali Galera Vamos chegar Só até o 20 Mesmo Tem um morango What 20 Ah Tem um Steve Morto Meio mudado Galera Esse tem de menino Aqui no cantinho Eu tinha baixado Porque Maria pediu Tá Então O vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem muito like E se inscreve Com 50 E de novo Aviso galera 50 Inscritos 35 likes Em qualquer vídeo Na verdade Nesse vídeo aqui Maria joga Minecraft Então Valeu E Fum